Olá pessoal, hoje vim trazer-te uma tag. Eu já vos falei uma vez sobre isso no blog, eu gosto de trazer algumas coisas que me identificam para vocês também poderem identificar-se ou não com a minha personalidade, com a minha pessoa e conhecer-me um bocadinho melhor, que é sempre interessante, não é? Nós conhecemos um bocadinho mais das pessoas que seguimos. Espero muito que vocês gostem. Eu vou fazer os 50 fatos sobre mim divididos em fatos de 10, porque 50 fatos eu acho que é muito e torna-se cansativo e maçador, é um vídeo muito grande, acaba por ser demasiada informação e possivelmente, na minha opinião, não terá tanta piada. Portanto, eu vou gravar os 50 e depois vou cortando e vou fazendo os vídeos de 10 fatos sobre mim. Portanto, vamos lá começar. Eu vou dizer assim, aleatoriamente, porque foram coisas que me fui lembrando, há vários países que eu gostava de conhecer, mas há dois que gostava mesmo muito de ir e que são um sonho. O primeiro deles é o Egito, quero mesmo ir ao Egito por causa das pirâmides, etc. E o outro é o Brasil e gostava muito de fazer cursos lá na minha área, porque eles são top na estética. Na Bélgica, eu tive a oportunidade de trabalhar no Instituto da Presidente das Esteticistas Belgas e Internacional. Tive a oportunidade de privar com a Presidente e aprendi muito com ela, foi uma ótima experiência e estou tendo mais a minha equipa de lá. Foi muito bom. Eu tentei que queria seguir a área de estética quando tinha 15 anos, ou seja, quando me seguir à esteticista e pensei, ok, isto é mesmo uma coisa que eu quero. É uma coisa prática, é uma coisa que rapidamente eu entro no mercado e faço as outras pessoas ficarem bonitas. Na verdade, eu pensava que eu também ia fazer bem-tratamentos e massagens, mas não, não é assim que funciona. Nós seguimos mesmo para pôr as outras pessoas bonitas e sentirem-se bem com elas mesmas. Mas é isso. Eu decidi a crença de estética quando tinha 15 anos. Eu quase perdi um ano de escola por causa disso, porque eu quis sair da escola no décimo e meia para ir fazer o curso, mas isso não era possível e depois quando eu me fui inscrever novamente, já me inscrevi atrasada, já tive que pagar uma multa, portanto andei a trabalhar no verão para pagar uma multa e, por falar em escola, outro facto é que eu tinha imensamente de perder algum ano, porque eu acho que perder um ano de escola era perder tempo de vida. E portanto, eu no ano de escola fiquei tipo nerd mesmo. Eu só estudava, eu não queria falar com ninguém, não queria nada, não queria brincar. Aliás, eu fastei-me imenso de toda a gente, os colegas e etc. E diziam que eu era maluca, porque eu só queria estudar, porque eu não podia chumbar o meu ano. Porque tinha exames, eu tinha pânico de chumbar. Para além do meu curso de base na área, um curso de sexista e dermatologista, eu já fiz montes de cursos online e presenciais também, muitos dos quais eu já nem me lembro, nem sei onde é que meti os certificados e etc. Mas sim, já os fiz, fiz bastantes e quero fazer mais e quero sempre aprender mais tudo que tem a ver com a minha área. Em relação ao pessoal, tenho três irmãos, o meu irmão mais velho, o meu irmão mais nova e o meu irmão mais novo. E tenho três sobrinhos, duas raparigas e um rapaz. Antigamente tinha um problema que era a ansiedade. Eu me vi sempre mais à frente e hoje em dia não tenho tanto esse problema, porque tenho tentado voltar contra isso e tenho tentado viver mais o momento presente. Mais fatos sobre mim... Tomei a pílula durante 10 anos e o ano passado deixei e portanto já não tomo pílula talvez há um ano e tal e sinto-me muito melhor por deixar o meu corpo livre de todo esse tipo de químicos e etc. Foi uma decisão importante e que eu estou satisfeita com a decisão que tomei. O meu happy place é a praia. É um dos dias onde eu mais gosto de estar, onde eu mais gosto de ir. Hoje em dia é mais para passear do que propriamente para estar lá a torrecar ao sol como fazia antigamente, mas é um dos dias que eu mais gosto de ir quando estou bem, quando estou mal, faz-me bem, acalma-me, apesar do ter medo, faz um tsunami. Mas isso é outra conversa. Quatro palavras que eu vou lá para sempre e que tenho as iniciais numa tatuagem. Felicidade, equilíbrio, esperança e liberdade. Tenho aqui um pássaro com fio. Tenho três tatuagens. Tenho uma tatuagem aqui, tenho uma tatuagem aqui atrás no braço e tenho uma tatuagem aqui de ti. Mas isso pode ser a história para o outro vídeo, se vocês quiserem que eu vos diga quais são as minhas tatuagens e os significados. Se quiserem, deixem aqui nos comentários. Próximo capítulo. Já cheguei aqui na G e agora então vou entrar ou vamos gravar? Até já. A G, de novo. Bom dia. Bom dia, boa tarde. Talvez em alguns países. Também adora para vocês forem ver. A G vai explicar um bocadinho, como eu vos disse no vlog, quando estava a vir para aqui, o que é que é a ENA, para que é que ela serve, qual é o interesse de fazer a ENA antes que acaba por ficar duas ou três semanas, vocês acabam por ter todo o conhecimento que é necessário para passarem depois a uma pigmentação que é, sem dúvida, na minha opinião, um dos melhores investimentos. Gás is back, gás is back, gás is back, gás is back. Tchau, tchau.